Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com escolhas. Eu vou conectar você com o filme Os Smurfs e a Vila Perdida, da Netflix. Se você assistiu esse filme, você sabe que nessa história a Smurfette está triste porque ela não se sente parte da família dos Smurfs, ela não se sente uma Smurf de verdade porque ela foi criada pelo Gargamel. Daí ela descobre que existem mais Smurfs diferentes, eles ficam numa vila que é perdida e aí ela vai convencer o gênio desastrado e o robusto a entrarem lá na Floresta Proibida para salvar esses Smurfs. Mas aí acontece um monte de confusão, todos os Smurfs começam a duvidar da Smurfette, tadinha, porque eles descobrem a origem dela, né? Ela não nasceu igual todos os outros Smurfs e aí ela escolhe enfrentar o Gargamel e salvar todo mundo mesmo assim, mesmo com a desconfiança de todo mundo. E aí ela acaba descobrindo que a origem dela não define nada, né? São as escolhas dela que fazem toda a diferença. Na vida real, a gente também precisa aprender, igual a Smurfette, que a nossa origem, ela não define nada na nossa vida. A gente pode mudar o nosso destino com as nossas escolhas. Às vezes, a gente também vai duvidar, a gente também vai passar por dificuldades, mas nós somos os grandes criadores da nossa própria história. A vida, ela vai trazer momentos bons, ela vai trazer momentos difíceis e somos nós que decidimos como é que nós vamos seguir a nossa jornada. Para você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você uma fala do filme que é assim. Não importa de onde você veio, o que importa é quem você escolhe ser. Faz sentido? Quem você escolhe ser? Cuide-se e até a próxima!